Boa tarde, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com o Cabral, apesar de que ele não me responde, né Cabral? Eu cheguei aqui já xingando ele, ele me deixa no vácuo, mas mesmo assim... Não, a gente tava conversando, aí eu saí da conversa, ela continuou perguntando, eu não vi. Mentira, mentira. Olha, a gente já chega com o clima meio tenso aqui, mas não tem problema. Olha, o negócio então vai ser tenso aqui. Casos de estudo. Casos de família. Casos de família. Gente, aliás, quem quiser mandar pergunta aqui pra Vitória, é só mandar no chat que a gente repassa, se o Cabral deixar a gente repassar as perguntas e o Alex também. Não, brincadeira gente, vamos lá. Eu vou começar então com a primeira pergunta. Vitória, a gente queria, eu queria aproveitar a notícia da Arizo, né, que teve aí um aumento de capital de 833 milhões de reais com o follow-on. Dinheiro vai ser usado, utilizado aí pra investimentos em longo prazo, como desenvolvimento da marca, abertura de lojas, tecnologia. Você acredita que a marca, ela possa fazer aquisições como o mercado já acredita? Aliás, o mercado apenas trata isso como rumores. Mas você acredita nisso? Então, a Arizo, ela deixa muito claro que ela vai crescer sim, inorganicamente, né, através de aquisições. Mas especular quais são essas empresas, eu acho que é demais. Muita gente fala em comprar Renner, mas a conta não fecha. A Arizo compra a Renner, matematicamente, não faria sentido nenhum. É uma coisa que eu simplesmente não aposto. Se isso acontecesse, assim, eu ia ficar muito surpresa, então eu descarto essa possibilidade. Mas sim, ela tá com aquisições no radar, além da expansão orgânica, né, com a abertura de lojas. E ela tá justamente vindo pra bater de frente com o grupo Soma, que é a maior competidora dela hoje listada em bolsa. Hoje, a Soma, ela tem um know-how muito grande de gestão de marca. Ela adquire marcas, né, a última foi Hering, NV, e foram aquisições. Hering, a gente ainda tá acompanhando, a gente não sabe como que vão ser essas sinergias, mas a NV deu super bem e ela fornece todo o material que a marca precisa. Então, a marca continua independente com a sua criação e a Soma tá ali, fornecendo logística e tudo o que precisa pra mais burocrático, né. E a Areza, ela tá tentando seguir esse caminho, entrar no universo de moda, de vestuário, né. Antes era basicamente sapato, ela começou a ter um incremento de vestuário na receita depois que a Vans entrou pro portfólio, porque grande parte da receita da Vans, se eu não me engano, é cerca de 30% é vestuário. Então, ela já começou a colocar o pezinho ali e ela tá vindo pra se tornar também uma House of Brands, né, uma casa de marcas. E sim, eu acredito que ela possa vir a comprar alguma roupa especificamente de vestuário, mas ficar especulando qual é, eu acho que não faz sentido nenhum. E essa seria a minha resposta, basicamente. Você não acha que rola uma chance de Centauro, não? Ou Vulcabrás? Acho que não, porque, justamente, eu acho que iria de encontro com o que ela tá propondo. Vulcabrás é sapato, Centauro é sapato. E Centauro já deixou muito claro que quer se tornar um ecossistema de esporte, né. Da mesma maneira que Pets quer se tornar um ecossistema pet, né, oferecer todos os tipos de serviço pros animais, Centauro também quer fazer isso pro esporte. recentemente comprou o canal no YouTube, é uma, me fugiu o nome, mas que gerencia canais no YouTube, que tem super a ver com esporte. Eu não acho que faria sentido, com a estratégia da Areza, eu acho que faria mais sentido ela comprar uma empresa de roupa, né. Eu vi muita gente falando em Marisa. Marisa não tem nada a ver com eles, pelo amor de Deus, é público diferente. Então, esse é um ponto pra ser analisado. Quando Soma e Ehring, desculpa, quando Soma e Areza estavam disputando por Ehring, muita gente também falava, mas não tem nada a ver. É um público diferente, Soma tem marcas de um ticket médio muito alto, né, por exemplo, a NV, um ticket médio de mais de 1.200, 1.300 reais pra montar um look na NV, vai uns 4 mil reais tranquilamente. Você sabe quanto é o look na NV? Ah, eu sei. Seu Mulambo, ela sabe, ó, que ela deve ser a NV. Eu recebi SMS da NV hoje. Eu também. Você nem mostra a NV, mano. Eu também. Da coleção de estampa. Da coleção nova. Olha, tá vendo? Você vai usar a coleção de estampa. Não, é acionista, né, acionista tem que saber das últimas notícias. Mas vem cá, chegou a correr papo no mercado que a Areza ainda tem a dor de corno de ter perdido a Ehring, que ele ainda vai tentar conversar com o Soma pra levar a Ehring. Será que isso rola? Ah, é demais pra eu responder uma pergunta dessa. Eu não sei, né? Assim, existe esse tipo de conversa. Eu conheço gente do Conselho de Soma que fala que ainda tem esse tipo de conversa. Mas eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que Soma abriria a mão. E eles estão investindo pesado na repaginação da Ehring, né? Algumas lojas já estão com uma cara mais farm. Estão coloridas, estão mais... mais iluminadas, dá uma sensação de que a pessoa está entrando numa loja mais chique, só que com preço mais acessível. Então, eles estão transformando já a Ehring e complementando a pergunta... Foi expandir justamente o público-alvo. Um público-alvo que eles não chegavam antes, que é de uma renda mais baixa. Então, se a gente for parar pra pensar, né? Talvez como o Alexandre Birman. Se eu quero competir com o Soma, se eu quero ser uma house of brands, se eu quero adentrar no comércio... No comércio não, no segmento de vestuário dentro do varejo. Faria sentido eu buscar uma marca que seja complementar. Uma coisa que eu não tenho, justamente seria um público-alvo de uma renda mais baixa, já que o ticket médio da Arezzo não é tão alto quanto as roupas do Grupo Soma, tirando a marca Alexandre Birman. Mas tem um ticket médio mais alto. Então, poderia se complementar. Mas agora dizer se vai ser Marisa, se vai ser C&A e se vai ser outra, a gente não sabe. Eu só acho, só pra terminar, pra poder o Gani também perguntar, se não vira monopólio meu aqui. E do Alex, é que o ticket médio da Arezzo e o público da Arezzo é diferente do da Marisa. A Arezzo acaba sendo um pouco meio que todo mundo. Por que acaba sendo um pouco que todo mundo? Você tem pijama. Você tem camiseta básica. Então, eu acho que a Arezzo faz mais sentido, fez mais sentido do que a Soma, do que Marisa com a Arezzo. Marisa com a Arezzo é outro mundo. É literalmente outro mundo. Não, é outro mundo. Pra mim também não faria sentido. Talvez fizesse mais sentido nesse universo de bolsa C&A. Dizem rumores, que é a mais cotada entre os rumores. Entre os rumores é o mais certo, né, C&A. Mas também é muito pra tentar prever o futuro, né. Eu acho melhor a gente... Já que a gente já sabe quais são os próximos passos da Arezzo, Bom, a gente já tem uma noção do que está sendo precificado. Agora é esperar saírem as notícias de qual vai ser a Felizada que vai ser comprada. E a última pergunta, eu juro que é a última. Eu nunca vi a Arezzo. Não, pode perguntar. Não, pra você perguntar. Eu nunca vi a Arezzo com caixa tão baixo. É. Desde 19 ela não está com caixa tão baixo. É, então... Eu não sei se tem reposição de caixa aí também. Ela está justamente focando na expansão, né. Está consumindo caixa, teve também a pandemia, enfim. Mas ela é uma empresa que está bem financeiramente. Então, assim, eu, na minha opinião, na opinião de Benderf, a gente é neutro no papel. Porque o preço que está refletindo hoje na tela está imputado um crescimento muito alto. Vão entregar? Não é impossível, né. Mas a gente não quer pagar literalmente pra ver. Então, esse follow-on saiu 82 e alguma coisa. Pra gente é muito caro, né. O nosso preço alto do papel é um pouquinho mais abaixo do que isso. Mas aí a empresa, ela está engrenando no seu crescimento orgânico, inorgânico. E é esperar pra ver, né. Você aqui, eu e minhas filhas, temos a dizer. Ô, Vitória, é um prazer falar contigo, conhecê-la pessoalmente. Esse crescimento não tão alto que vocês estão imaginando é o fator limitante aí seria o ambiente macroeconômico, quer dizer, a inflação ainda é elevada, juros altos. É por isso que a empresa não cresceria tanto ou teriam outros fatores também? Na verdade, é um... Se a gente for parar pra pegar exemplos, é basicamente uma galo. Ela estava overpriced, né. Ela estava precificada pra perfeição. Price to perfection, que é como a gente fala. Então, se num cenário bom, uma empresa, vamos supor, né, super hipotético isso, uma empresa de varejo crescendo 50% ao ano, o que é muito. Magalu estava precificada pra crescer 100%. Então, se crescesse 70%, que já é acima da média, é ruim, porque estava precificada pra ser 100%, né, dobrar crescimento. Então, pra nós, na Bendorf, a Arezzo é um case parecido. Ela é uma ótima empresa, ela tem uma gestão excelente, eles surfaram bem a crise do Covid junto com o Grupo Soma, Vivara, que são empresas que têm um ticket médio mais alto, então o consumidor deles tende a não sofrer tanto com a inflação, né. Como eu falei antes, quem é que compra um look de 13 mil reais, agora com a inflação a dois dígitos, não faz tanta diferença, não deixa de comprar na ANV, não deixa de comprar na Arezzo, no Alexandre Birman. Então, esse público, ele tende a sofrer menos e eles tendem, como empresa, a surfar melhor esse ambiente de pandemia. E sim, eu acredito que a Arezzo, ela vai continuar crescendo, a gente pode esperar bons resultados, inclusive, pro próximo trimestre, agora que vai sair em março, mas mesmo assim, o preço que reflete na tela hoje é um crescimento muito maior do que eu acredito que seja possível. Impossível não é, mas a gente não paga pra ver lá, a gente gosta de comprar empresas que mesmo no pior cenário possível, sendo extremamente pessimista, a gente ainda tem um upside. E nesse caso, não seria o de Arezzo, mas eu reforço que é uma ótima empresa, eu acho a gestão excelente, o conselho, a diretoria, então, assim, jamais daria venda em Arezzo, não dou venda em empresa boa, mas simplesmente ficaria de fora no momento, porque a gente tem oportunidades melhores, também considerando o cenário macro, né? Boa. Alex, tem pergunta, Alex? Ah, tem bastante. Então, pode falar. Vamos lá. Vitória, eu ia falar o seguinte, a questão que a gente está sempre discutindo aqui, em relação aos grandes varejistas, acho que eu vou bater aqui no óbvio aqui, depois a gente pode provocar um pouquinho mais. Mas, inclusive, teve até, pra quem acompanha a Sequoia, né? Teve a Sequoia Day, tinha comentado sobre a questão da Shopee, né? Que faz essa distribuição por lá. E tem essa provocação muito grande, né? Em relação até à perca de share aqui. Você acredita que isso realmente é uma preocupação? Porque muita gente falava de Amazon, né? A Amazon está vindo no Brasil, né? Está se expandindo, mas nunca teve uma grande preocupação nas áreas de atuação, por exemplo, da Via, da Magalu. Eu, particularmente, nunca observei um ataque, assim, direto. Mas, agora, com a Shopee, eu acho que está sendo mais iminente esse assunto, né? Você concorda, Vitória? Concordo, concordo muito. Inclusive, assistindo aqui o programa de tarde, eu lembro que o professor Cabral falou que tinha medo de comprar na Shopee, achando que fosse carga roubada, né? De tão caralho que é. Você vê lá o negócio é três contos, se cumpriram mesmo. Não, eu assisto. Aí, ele do lado aí, que está do teu lado, eu falei, eu compro de Shopee direto, eu compro mesmo. Então, como é que é a experiência de comprar na Shopee? Olha, não, é sério mesmo. É porque, assim, você tem a Shopee que tem diversas empresas juntas. Então, tem produtos ruins? Tem. Tem produtos bons? Tem. Então, você tem... Está pequeno, ele tem que fazer a seleção. Exatamente, você tem que fazer a seleção. Então, olha, eu já... Como fazer a seleção? Eu já achei produtos excelentes na Shopee e você tem produtos de fora do país e tem produtos aqui no mercado interno. Então, tem muita coisa boa e preço bom. Eu estou fazendo propaganda. Agora, como é ser produto bom se quem está vendendo é... Não, não, não. Cabral, se eu te falar que grande parte do crescimento da Shopee vem de vendedores brasileiros. Sim, mas não tem ninguém por trás. Você vê Nestlé, você vê marcas, sim. Mas a grande maioria, você vai ver o vendedor, quem é? É uma lojinha pequenininha, um vendedor. Às vezes, é a mesma pessoa que está... Às vezes, é a mesma pessoa que está no mercado livre. Então, assim, a gente está vendo, sim, uma grande pressão de market share. Porque, vamos voltar para o cenário macro também para falar disso. A gente está vivendo um cenário onde, literalmente, o brasileiro tem que escolher entre colocar a comida na mesa ou fazer uma compra, entre aspas, supérflua, né? Que seria uma roupa, um eletrodoméstico, enfim. Então, ele está tendo que fazer essa escolha, né? A queda do brasileiro, ela vem caindo. Então, onde que eu vou comprar? Numa plataforma que tem troca grátis, né? Tem garantia, tem frete grátis, na maioria das vezes. E que tem um preço muito, muito, muito menor do que o Magazine Luiza, via varejo. E, assim, é quase que óbvio essa migração do consumidor brasileiro. Só que aí, também, a gente tem que pensar que é uma empresa extremamente capitalizada. Ela tem o poder de baixar o preço, de abrir mão de margem para ganhar mercado, né? Está investindo super em propaganda, está fazendo parcerias com grandes influencers. Então, assim, está queimando o caixa, está investindo para ganhar share no Brasil. Mas a gente também já está vendo movimentos de taxação e também para não deixar tantos produtos falsos, né? Tem muita falsificação na Shopee, AliExpress. Mas, assim, também não tem para ignorar que Magazine Luiza e Via Varejo vão parar de performar por causa disso. Acho que o importante, além de fazer o stock picking dentro da Shopee, que nem o Alex falou, é fazer o stock picking nas ações. Elas vão sofrer, a Via Varejo e a Via, né? Agora, e a Magazine Luiza vão. Vão sofrer com margem, vão sofrer com share, provavelmente com o stock também. Mas, assim, uma delas vai ter que se sobressair, né? Uma vai performar um pouquinho melhor do que a outra. Então, a gente tem que olhar também o que essas companhias estão fazendo para driblar esse efeito asiático, né? Então, é uma coisa que eu olho muito, nós da Benderf, a gente olha bastante, que é a gestão. São as iniciativas, porque no final do dia são pessoas que estão por trás daquelas empresas, né? A gente vê, ah, a Magazine Luiza está derretendo, a gente vê ali vermelhinho, vermelhinho o dia inteiro, tícara ali piscando, caindo, derretendo, mas tem pessoas por trás daquele negócio, né? E se essas pessoas estiverem fazendo, estiverem tendo, né, estratégias para driblar tudo isso, driblar o cenário macro, o cenário shopping, né? Provavelmente a gente pode ver um upside aí, apesar da gente também estar neutro nessas companhias, mas é também olhar quais são as iniciativas de cada empresa, né? Não dá para generalizar o setor como um todo. Uma pergunta. A maior receita da Magazine Luiza é linha branca, não é? Shopping vende linha branca? Vende. E olha só, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei de você. Meu padrasto foi comprar, eu não lembro o quê, e era metade do preço do que estava na Magazine Luiza, ele ficou morrendo de medo de comprar, morrendo de medo de comprar, é metade do preço. É isso mesmo. Metade do preço. Ou de geladeira, televisão, não sei disso. Eu acho que era uma TV que ele queria comprar, não lembro se era uma TV, enfim. Mas vamos supor que na Magazine Luiza estava 2 mil reais, na Shopping estava 800, com frete grátis. É. Eu até vou fazer uma propaganda, o relógio que eu estou usando aqui, eu comprei na Shopping. É, é um Ferrari e o negócio é um gato. Não, mas aí que está, eu comprei, não, é um relógio touch. Você é saltado. E é... Não. Você não foi, você não fez o touch. Eu comprei, e na hora de escolher, tinha o internacional, no caso da China, e tinha o brasileiro. Na cidade de Ardina. E com nota fiscal, tudo bonitinho, certinho, recebi, e bem mais barato do que naquela outra loja que é mais conceituada, e tudo mais. E eu comprei pela Shopping. Não, mas então... Está ótimo. Exatamente. Funciona, funciona bem. Um amigo meu comprou aqueles Airpods da Apple, claramente falsificado, mas é impressionante que o próprio iPhone reconhece como se fosse original, tem o número de certo, tem tudo bonitinho, e ele pagou R$150,00. É um novo, o último que lançou R$150,00. Ele pagou frete grátis também. E tem uma parceria do Nubank com a Shopee também. Todos os clientes do Nubank têm um cupom de R$10,00 na primeira compra. R$10,00 pode parecer pouco, mas para quem nunca entrou na Shopee, primeira compra que eu fiz, eu acho que eu comprei um caminhão de coisa. Eu comprei muita tralha, muita tralha mesmo. Esses R$10,00 de cupom de desconto, mais frete grátis, eu gastei uns R$17,00. E chegou muita coisa lá em casa. Então, assim, é muito barato. A gente não pode negar que quem compete com ela em questão de produto, provavelmente vai sofrer um pouquinho com margem, mas, de novo, a gente tem que ficar olhando quais são as iniciativas das gestões das empresas. Só uma questão aqui, o GFC falando aqui, não vai tomar banho com ele, no caso, o relógio aqui. Já tomei banho com o relógio, e está funcionando. Peguei outro. Não. Não é fácil. Que oração? Que oração aí? Não, e o pessoal está falando aqui. Que oração do teu relógio? Do meu relógio? 3 e 2. Ah, 3 e 2. Não, e o pessoal aqui falando, ou seja, Daniel, você está usando falsificado. Não, não é falsificado. Eu comprei de uma loja brasileira. É isso que justamente a Vitória está falando. Eu não... A Shopee é a mesma coisa que, no caso, o Mercado Livre, né? E eu comprei de uma loja brasileira com nota fiscal, com garantia, tudo bonitinho. Só que, por exemplo, não é o Apple Watch. O Apple Watch que você vai pagar o quê? 2, 3 mil reais, eu acho que é isso. Eu paguei uma outra marca, que não é aquela marca xingling, como o pessoal fala. Mas é uma outra marca. Garantia de quantos dias? Não, ela tem... 7 dias. 90 dias. 90 dias e é garantia da 25 de março, maluco. Você vai da 25 de março, tudo é 90 dias. Que legal. Eu falso se ficadaço, mano. Não, você é meu amigo, eu gosto de você pra caramba, mas 90 dias, mano. Ele está destruindo a Shopee aqui. É o time long de Shopee. E você é o Shopee. Eu tenho medo da Shopee do tipo, o que eu estou comprando o original ali dentro, a não ser quando eu vejo a marca Nestlé. Não, então, por exemplo, a marca se chama Halo. Aí você vai falar... É uma marca realmente que existe, uma marca legal e ela é uma concorrente. Halo. Agora, entre você pagar, pelo menos eu não sei vocês, mas entre eu pagar 90 reais que eu paguei no relógio e 1.500 reais num Apple Watch, obrigado, eu vou ficar com o meu rei. Você enxerga as horas, isso que é importante. Olha, e é bom, viu? Aí ele mostra também. Mas há o risco nesse ambiente de ter algo que está com a marca original e vir falsificado. Tem esse risco ou não? Tem. Tem. Tem bastante. Por isso que a enjoe está se ferrando com isso. Enjoei, enjoei, enjoei. A ação não sai do lugar, só despeca, porque o pessoal está com medo de comprar enjoei, coisa original e falsificada. É, mas nem isso. Enjoei é um caso que a gente não gosta, assim, também por uma questão muito mais de governança. Eu não lembro exatamente do número, mas cerca de 50% da receita líquida, eu acredito que seja receita líquida, é gasta com salários de diretoria. Então, a empresa, ela cresce no top line, ela cresce receita, ela tem um ganho de GMV, mas ela não cresce no board online, porque é tudo gasto com salário de diretoria. Então, isso para a gente já diz muito sobre tudo que a gente precisa saber, na verdade, sobre uma empresa. O Pasquale Neto pergunta aqui, por que a Injoei conseguiu fazer a IPO? Você lembra? Fazia no release? Eu deixo essa para os universitários. Não dá para saber. Olha aquele oba-oba que até aqui, nós cinco vamos abrir a empresa fazer a IPO. Aquele oba-oba de final de 20, começo de 21. Get Ninjas. Que todo mundo do Dots, meu Deus do céu. Dots, Get Ninjas. Esse é o origem do meu ETF na Mifu 11. O Mifu 11 é essas ações. Ou pobre 11. Não, pobre 11 é outro. Esse é o Mifu 11. Eu entrei no IPO, comprei Mifu. Esse é o Mifu 11. O IPO vai ficar terrorizada com a gente, mas é o Mifu 11. Vitória, deixa eu te perguntar. O Felipe Lipe, ele pergunta o seguinte, ele volta com a questão da Arezzo aqui, tá? Ele falou uma pergunta, a Arezzo, ela quer diversificar seu mix e minha preocupação que essas sinergias possam causar para ela uma possível priorização. Qual que é a sua análise nesse tema? Não priorizar, é piorar, né? Não piora. Olha, nesse caso, a gente também tem que levar em conta. Investidor, vou falar uma coisa para você, tudo sempre volta para a governança de uma empresa, né? Os resultados financeiros, eles são importantes, são muito, mas é tudo gestão. E o Alexandre Birman, a Arezzo como um todo, eles têm um histórico, um track record muito bom de lidar no varejo. Eles são uma empresa que em 50 anos, se não me falha a memória, tem em torno de 50 anos a empresa, já chegou a valer nos seus melhores dias 5 bilhões. Não sei quanto está o market cap deles hoje, mas em 50 anos, isso é muita coisa, né? Então, assim, eles têm uma gestão muito boa. Eu não acho que isso vá piorar de alguma forma a qualidade da empresa. Ela está migrando para um segmento que é praticamente natural, né? Apesar de ser uma empresa de sapato, a roupa, ela anda junto, o acessório, ela anda junto. Então, não é nem uma questão de perder foco, é uma questão de complementar, uma questão de crescer o seu mix. Então, muitas vezes a consumidora vai lá, ela quer comprar um sapato, se ela já enxergar uma roupa que combine, as chances dela comprar são grandes, né? Então, não é perda de foco, eu acho que não vai... Claro, pode eventualmente a gente observar a perda de imagem em algum outro lugar, mas faz parte do crescimento, né? Para crescer, tem que ter dor, mas eu acho que eles vão conseguir, sim, surfar bem essa migração, não migração, né? Mas complementação para o varejo de vestuário. Boa! É, eu vejo que tem uma grande sinergia entre o varejo calçados e vestuário, né? Peça de roupa. Total, total. Tem um coração muito grande, né? Não, e eles têm... O Alexandre, eles têm umas sacadas muito boas, né? Por exemplo, a marca Alexandre Birman é a mais cara do grupo disparado, assim, um ticket médio de 800 dólares a peça. Lá fora e aqui também são peças muito caras. O que que eles fazem? Para vocês investidores, né? Começarem a entender quem está por trás dos negócios. O Alexandre, ele faz sapatos que são super cobiçados, eles têm um market share nos sapatos de luxo aqui no Brasil muito alto, que não é toda consumidora que consegue adquirir um sapato de 2, 3, 4 mil reais. Então, o que que eles fazem? Eles esperam as coleções do Alexandre Birman lançar e eles copiam para Arezzo e para Schultz uma versão quase que igual, quase como se fosse um plágio numa versão mais barata. Então, além disso, tem aquele efeito de, nossa, eu não tenho condições de comprar esse sapato do Alexandre Birman, mas esse da Arezzo é muito parecido, não dá nem para ver. Então, tem que pensar nessas horas quem é que está por trás da empresa. E eles têm uma gestão excelente e, assim, afirmar que eu não tenho dúvidas que eles vão surfar bem essa complementação é demais, mas eu acho que não vão deixar nada a desejar, não. Boa. Vitória, a gente sabe que a Black Friday e o Natal, eles não foram tão bons aí para o varejo como se imaginava que poderia ter sido melhor, mas existe perspectiva aí para aliviar as pressões sobre esse setor? Os juros são os maiores vilões ou apenas um reflexo aí do cenário ruim para essas companhias? Então, eu acho que vai muito de expectativa também, né? Quando o... Lá em 2020, quando começou essa história de, ah, talvez tenha uma vacina, talvez a gente não vá mais precisar fazer lockdown, o mercado se viu em V, recuperou tudo, mas a gente não acompanhou isso na demanda, né? Então, lá no início de 2021, há um ano atrás, tinha muita gente que estava otimista, não, agora a pandemia passou, vacinação está aí, a gente vai recuperar e a gente estava começando a entrar ali no cenário de inflação, hoje a nossa inflação está na casa dos dois dígitos, a taxa selic também, isso obviamente não é bom para o varejo, mas assim, a gente também tem que entender que é expectativa. Lá na Benderf, a gente passou o ano de 2021 pessimistas, as pessoas muitas vezes não entendiam como que a gente não dava compra, por exemplo, em Grupo Soma, que é uma empresa excelente, eu praticamente só tenho coisas boas para falar do Grupo Soma, mas a gente não estava enxergando drivers de macroeconomia, tanto globais quanto nacionais, que fossem fazer com que a gente tivesse um aumento de demanda no ano passado. então, os resultados fracos de Natal e na Black Friday é muito também de perspectiva, eu já imaginava que eles fossem vir abaixo do esperado, então para mim não foi surpresa nenhuma, mas os últimos dados de venda do varejo já estão 10% acima do patamar de 2019, então a gente pode sim ver que aos poucos está sendo retomado, que o varejo está assim sofrendo menos, podemos dizer, primeiro trimestre agora de 2022 tende a ser ainda um pouquinho mais complicado, mas o Banco Central também já deixou indicado que ele vai dar uma maneirada na subida das taxas de juros, então a gente pode sim esperar, eu não estou muito otimista para o varejo em 2022, assim como não estava no ano passado, mas a gente pode sim ver um cenário com mais alívio, principalmente se a inflação der uma trégua, se o Banco Central de fato também parar de subir a taxa de juros, a gente pode sim esperar uma volta da demanda, aos poucos, não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Legal. O César Honorato, ele pergunta, eu estou dominando a entrevista aqui porque eles estão... Eu tenho uma pergunta, mas vai, faz do César. Então eu vou fazer do César primeiro. Vitória, no varejo brasileiro, pergunta do César, você concorda que a Magalu está na vanguarda e será uma das que sairão mais forte dessa turbulência atual? Olha, sim, eu acho. Eu acho isso com todas as grandes empresas de cada segmento do varejo, por exemplo, no segmento Farma, a gente tem Raia Drogazil, que é a maior, é a mais bem preparada para enfrentar um segmento como esse, a gente tem a Magazine Luiza, a gente tem a Renner no segmento de vestuário, que são as maiores dos seus respectivos segmentos e tendem a também pegar a fatia do micro empresário que quebrou, que não teve como se sustentar nesse cenário de pandemia, de alta de juros, de inflação alta, então eles, Magazine Luiza especificamente, sim, ela estava num preço extremamente alto na nossa visão, mesmo antes de começar a cair, não era um preço atrativo, teve toda essa correção muito também pelo cenário macro, pela competição asiática, mas sim, ela tende, não sei se sair mais forte, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo dos resultados do próximo trimestre, mas sim, melhor do que suas concorrentes, justamente por estar sempre na vanguarda, então Magazine Luiza está vários passos à frente, Via está sempre atrás, lojas americanas também, então a gente pode esperar sim que ela seja a primeira a reagir nos próximos trimestres. Boa. Diga, Cabral, a minha última, pode ir, Daniel. Pode ir? Vitória, eu imagino que, voltando para a Arezzo, que a compra de sapato é muito dependente da compra física, experimentar o sapato, enfim, como é que a loja ou a rede de lojas aí, ela tem se posicionado no online, dado que hoje é uma realidade e com essa limitação da compra física, ela tem feito algum implemento nessa direção? Sim, o e-commerce da Arezzo, ela é bem forte, não dá para comparar com Soma, porque Soma está na vanguarda nesse sentido de e-commerce, mas sim, só que a gente também tem que pensar que como consumidor da marca, geralmente, eu não me lembro do número, mas o cliente que compra na Arezzo, ele é um cliente recorrente, grande parte desses clientes eles são recorrentes, então, essas mulheres, na verdade, né, então, ela, teoricamente, já tem uma sensação de qual a numeração certa e como o sapato vai ficar no pé, qual a sensação, se é confortável ou não é, porque já conhecem a marca, mas pensando nas primeiras consumidores, nas primeiras compras, sim, sapato e vestuário são segmentos que é muito difícil a gente comprar online, querendo ou não, né, porque se ficar apertado, seja por um milímetro, a gente já não gosta da roupa, não faz sentido e só pegando um exemplo, né, por exemplo, a C&A, quando começaram a fechar as lojas, a C&A sofreu muito, até 2020, ela fazia as entregas pelo correio, então, chegava em 20, 30 dias, às vezes, uma roupa da C&A e ela teve que se virar nos 30 para devolver, tinha que devolver na loja, mas a loja estava fechada, então, assim, um BO atrás de BO, grupo Sôme Arezzo, elas já estavam um pouquinho mais preparadas para isso, né, o grupo Sôme é muito mais do que Arezzo, mas Arezzo também, então, essas iniciativas de online com físico fazem total sentido, porque muitas vezes a pessoa está ali no shopping, ela aprova o sapato, ela volta para casa e ela já tem uma noção de como todos os outros sapatos do site ficam no seu pé, né, então, assim, é uma coisa que é uma mescla do varejo físico com o varejo online, não dá para separar, não dá para dizer que vai ficar tudo digital ou tudo físico, a tendência daqui para frente, as lojas físicas funcionaram como mini hubs de distribuição, né, para fazer a entrega de endereços próximos, mas é uma coisa, é uma tendência, né, o online com o físico, então, sim, ela está fazendo vários investimentos nesse segmento e a gente pode esperar que ela vá bem também, assim como foi o Grupo Soma, né, deixa eu te fazer uma pergunta, o Cabral não, não, então pergunta para ela o seguinte, olha, se ela pudesse escolher apenas uma ação do setor, qual a ação que brilha os olhos e porquê? C&A, ó, já respondeu, respondeu por aí, então porquê? Porquê C&A? Não, assim, dizer que eu compraria C&A hoje no cenário macro que a gente está vivendo, eu não compraria, eu não compraria nenhuma, eu investidora, não é nem como analista, porque analista a gente não está dando compra, mas varejo farma, né, varejo farmacêutico é um dos setores, um dos segmentos, na verdade, mais resilientes dentro do varejo. Pãovel. Pãovel. Pãovel, desde casa, né, desde 51. É, lógico. Pãovel foi a primeira farmácia que eu vi na vida que no Caixa tinha um festival de chocolate. Caraca. Há anos atrás quando eu fui d'álogo no Rio Grande do Sul. Agora sabe qual que tem? Mas porquê Pãovel? Eu estava falando sobre isso antes de entrar ao vivo, né, Raia Drogazil é a melhor do setor, né, é a maior, com maior número de lojas, maior receita, maior margem, maior tudo, né, é a que domina. Então, muito disso já está precificado. O que a gente pode pensar também que aconteceu com Magalu, Magalu, ela sempre foi a queridinha, ela sempre esteve à frente, ela sempre foi a maior, ela acabou ficando cara eventualmente porque foi embutindo todas essas expectativas no preço do papel. Mesma coisa acontece com Renner. Renner é a melhor disparada em operação, em e-commerce, em tudo, no varejo de vestuário. Mas quando todo mundo já sabe, está precificado, né, o upside, ele não é tão grande, a simetria não é tão grande. Então, quando a gente pensa em varejo farma, que é o segmento mais resiliente do varejo, porque, voltando para o que eu falei no início, a pessoa tem que escolher entre colocar comida na mesa e comprar uma roupa, mas ela, se ela tem um remédio que ela tem que consumir todos os meses, ela vai continuar consumindo. A pessoa vai comprar desodorante ou vai comprar uma roupa, né? Então, assim, ele tende a performar melhor, inclusive apresentou crescimento em 2020, 2021, o que não aconteceu com os outros segmentos do varejo, né? e Panvel, que na verdade é de média, né, mas ela, se eu não me engano, esse ano vai mudar o nome para Panvel e vai tirar de média do nome, ela é uma distribuidora de medicamentos, então ela também atende o atacado, ela tem o laboratório Lifar, onde ela produz medicamentos e também para a marca própria Panvel e tem a Panvel, que é a rede de farmácias que atende o varejo. E tem, eles têm um plano de expansão, arrojado, mas tudo que eles entregaram até agora mostra que eles provavelmente vão conseguir atingir esse guidance que até 2025 tem mais de 800 lojas, hoje, se eu não me engano, eles têm em torno de 500, 500 lojas, né? E como não é uma empresa que está todo mundo falando, tem uma grande simetria, né? O crescimento, ele não está precificado, é uma empresa que entrega muito bem, tem um Kiger, né, um CAGR nos últimos cinco anos de dois dígitos, é uma empresa que cresce pra caramba, tem um atendimento muito bom, tem uma gestão muito boa, então, essa seria, se eu tivesse que comprar, hoje, eu compraria Panvel. Mas, no varejo de vestuário, seguindo na mesma lógica, eu gosto de CA, é um case polêmico, né, muita gente não gosta de CA, eu não gostava de CA até começar a estudar o case de CA. e com a saída, pra quem não sabe, né, a CA, ela é uma empresa familiar, criada por dois alemãs, não, holandeses, dois holandeses, e com, um tem um nome que começa com C e o outro com A, e, super criatividade, saiu a CA. E, pra quem não sabe, também, ela começou vendendo rolos de tecido, porque, quando o Cabral, era, quando o Cabral nasceu, lá na Primeira Guerra Mundial, lá na época da Primeira Guerra Mundial, ó o bullying, ó o bullying. É, o Cabral, ele sabe bem disso, se vendia rolos de tecido, era um luxo comprar uma roupa costurada, né, então, nesse, eles fundaram a CA, e eles começaram a vender rolos de tecido. E, paralelamente, nos Estados Unidos, mas, daí, mais já pra, pra Segunda Guerra Mundial, não, desculpa, Revolução Industrial, teve um cara, que eu não sei o nome, que inventou a máquina de costura, só que não pegou, nos Estados Unidos, essa ideia de máquina de costura, então, ele levou pra Inglaterra, na Inglaterra pegou, e acabou chegando na Holanda, e os irmãos C e A, pensaram, nossa, que genial, já imaginou se a gente, ao invés de vender só rolos de tecido, a gente vender a roupa costurada, e assim, nasceu a C e A, com o conceito de fast fashion, né, uma moda mais acessível, sem tanta qualidade, mas num preço onde todo mundo consegue comprar. E até o IPO, é uma empresa muito, com uma gestão muito duvidosa, pra vocês terem uma ideia, 95% do dinheiro do IPO de C e A, em 2019, foi direto pro bolso da família, 5% foi destinado à expansão de lojas, isso porque, foi uma oferta secundária, não foram emitidas novas ações, os irmãos, eles venderam uma parte da participação, e colocaram dinheiro no bolso, o que, tá tudo bem, né, problemas na melhor dos mundos, e o restante, os outros 50%, 90%, mais ou menos, foram destinados a pagar dívidas, essas dívidas que os irmãos tinham emprestado dinheiro, então, praticamente, foi emprestado dinheiro pro bolso da família, e pouquinho sobrou pra C e A, começar a engrenar um crescimento, né, mas, justamente por isso, ela tem um conselho muito bom, ela tem uma diretoria muito boa, e ela tá apresentando o crescimento, depois de muito esforço, porque antes eles não tinham, né, a gente tem que pensar, antes era uma empresa familiar, não, e a C e A Brasil é só um dos braços da C e A Global, tem mais de 2 mil lojas, em mais de 20 países, acho que 4 continentes, então, assim, é só mais um braço, não tem porquê impulsionar o crescimento do Brasil, agora com a IPO a história muda, eles têm que mostrar resultado, eles têm que crescer, e também a gente tem o encerramento da parceria com o Bradesco, né, antes eles tinham o Bradescar, que era um crediário, né, um cartão pra financiar as compras do varejo, só que quem tocava essa operação era o banco, não era a C e A, diferente da Realize, que é da Renner, da Midway, que é da Guararapes, e do M Bank, que é da Marisa, então o banco, ele não tá com vontade de dar crédito adoidado, né, e assumir uma inadimplência muito alta, o que prejudica o resultado da C e A, porque ela também ganharia com receita financeira, e agora, a partir desse ano, ela vai ter a própria financeira, que é a C e A Pay, então isso tende a aumentar a receita, tende a aumentar a margem e EBIT, pra vocês terem uma ideia, 3%, 3% da receita de varejo, vem de receita financeira, pra vocês verem como é pouco, a Renner, que é a menor de todas, tem 11%, a Guararapes e a Marisa, não me lembro, assim, mas é mais de 20%, então se ela dobrar de 3% pra 6%, o que não é impossível, a gente já tem uma melhora muito boa, então é difícil um cenário, onde a C e A Pay não traga muito valor, pra C e A como um todo, por isso que eu gosto do case, claro, a gente tem que sempre ficar de olho na governança, nos próximos resultados, mas é um case que eu gosto bastante, porque tem uma grande simetria no valor eixo. Boa! Alguém mais? Eu aqui. Diga lá! Eu acho que é um ponto interessante, a gente estar comentando aqui, de várias empresas, várias marcas, competição, um ponto é o seguinte, e o CAC, o Curso de Aquisição de Cliente, a gente tem visto que isso tem cada vez mais trazido essa provocação, ou seja, essa relação, Vitória, ou seja, a gente saiu de um movimento ali na pandemia, que as pessoas ficavam na internet, até vendo live, hoje as pessoas estão com o saco cheio de ficar vendo live, de forma geral, agora o pessoal está muito mais ali, voltando às lojas, enfim, e tendo esse movimento ao contrário, é um movimento normal, pode dizer ali no movimento pré-pandemia, eu quero dizer esse movimento que é o seguinte, antes as empresas estavam muito em marketing digital, e falavam, o marketing digital é o futuro, vai vender só no aplicativo, vai vender só no site, as lojas estavam fechadas, a maior parte da receita foi nesse sentido, e agora com as lojas voltando, as empresas até mesmo colocando o seu CAC, ou seja, com desconto maior, ou até colocando dinheiro para o cliente, na minha opinião, vou dividir a pergunta em dois pontos aqui, primeiro, o CAC vai aumentar com essa competição, ou seja, as lojas têm que gastar mais para colocar o cliente para dentro da sua base, e o segundo, esse formato de trazer o cliente para dentro, já está mudando na sua opinião, ou você acredita que deve ter um forte ainda na parte da digitalização? Aí eu faço as perguntas dele, o formato cria um item, qual é o poder da influência, dos influencers dentro das marcas? A Vitória é uma delas. A Vitória é uma delas. Que cada vez que você vê, a pessoa contrata a pessoa A para fazer a propaganda da marca, que eu vou direcionado, eu sei que a pessoa A tem esse tipo de seguidor, então eu só quero lançar esse tipo de roupa, nada melhor do que A, do que a televisão que eu dou tiro no escuro. Como o Daniel Morales, que é influenciador da Shopee, junto com a Vicky. Só falta o patrocínio, estou aceitando, estamos aceitando o patrocínio. Assim, CAC, se vai aumentar, se não vai aumentar, eu acho que depende muito de empresa para empresa. Uma coisa que eu observo bastante nos releases é a quantidade de usuários ativos nos aplicativos. Por que isso é importante? O Alex mesmo comentou que hoje recebeu uma mensagem do DNV falando da coleção nova. Isso custa dinheiro para a empresa, mandar esse SMS. Para mandar uma notificação, um push no celular, a coleção nova chegou, a coleção imperdível chegou, é de graça? Se mandar uma notificação por dia ou mandar 200, é o mesmo custo para a empresa, já está precificado, já está no balanço antes, como despesa. Então, trazer os clientes para dentro, claro, a gente tem como essas pessoas vão chegar no aplicativo para fazer download. Aí sim, entra o investimento em marketing digital, aumenta ou não aumenta o custo de aquisição do cliente, mas eu acho que as empresas já estão com um feeling melhor de o que funciona para trazer os clientes para a marca. Porque desde 2020, a gente tem dois anos praticamente de muito aprendizado. Então, as empresas viram o que traz retorno, o que traz cliente, o que traz clique, o que traz download e o que não traz. Então, uma gestão eficiente, acredito eu, que vai começar a dar uma estabilizada no CAC ou quem sabe até fazer cair, mas não dá para dizer. e respondendo do Cabral, é de extrema importância uma influencer na marca. Eu vou pegar a NV. que quem fundou a NV foi a Nat Voz, e ela é uma influencer hoje com mais de um milhão de seguidores. Ela foi pioneira nesse sentido de influencer. Ela tinha um blog lá em 2010, se não me engano, chamado Glam4U, onde mal, nem existia Instagram, não existia nada. Ela já tinha um blog onde ela falava do look de pessoas famosas. e ela começou a receber para falar de algumas marcas, ela foi crescendo. Com o dinheiro que ela economizou, ela comprou uns tecidos aqui em São Paulo e começou a fabricar roupas que hoje é a NV, que antes eram muito mais baratas com tecidos de pior qualidade e hoje é o que é hoje. É uma empresa que fatura muitos milhões por ano. E muito disso a gente pode atribuir para a influência dela. A gente pega na Black Friday, a NV vendeu com parceria com grandes influencers que ficaram repostando durante uma semana o preview e, enfim, os descontos em 20 minutos, em 20 minutos, da meia-noite e a meia-noite 20 da Black Friday e eles faturaram um milhão de reais. Para vocês terem uma base de comparação, foi o que a Lely Blanc com todas as marcas faturou no final de semana inteiro de Black Friday. A NV faturou em 20 minutos. E a gente pode atribuir muito à Nativosa e o fato de que ela tem amigas super influentes que ficam postando a NV o tempo inteiro, sim, a gente pode. Claro, a gente não vai falar de qualidade de produto, não vai falar de nada, mas sim, a gente vê a Ashwa, acho que é essa marca da Renner que é voltada mais para um público plus size. Elas têm influencers que são específicas daquela área. Contato. Exato. chamem o Cabral, mas acho que é só roupa feminina. Ah, então, posso tirar uma dúvida? Gente, rapidinho, são 3,29. Vamos lá. Pode falar. Eu vejo a Arezzo, voltando para a Arezzo, e aí eu queria a sua opinião sobre demais marcas de varejo. Eu vejo que ela é uma marca que a pessoa que é mais pobre seria aquele item, né, de luxo a ser conquistado, a ser comprado, a classe média compra a rodo, e a pessoa que tem mais dinheiro, é rica, ela não vê com, né, ela compraria também. Não é um desfeito comprar aquela marca. Está correta essa avaliação? E quais marcas aí do varejo teriam esse diferencial? Porque eu vejo que é um grande diferencial porque você atinge vários públicos, né? Então, quais marcas aí do varejo também teriam esse diferencial? Pelo pé, eu compraria também. A gente não, eu não posso trazer para essa resposta nem Renner, nem Guararapes, nem Queerrechuelo, né, nem Marisa e C&A, porque se você for uma pessoa na rua vestindo uma dessas roupas, você não sabe dizer de onde que é, né? Não tem um apelo no fashion, né? Então, claro, a gente também não sabe dizer pelos sapatos se é aresa, se é chutes, o que que é, mas aí volta também para o know-how do Birman de marketing mesmo, de varejo. Ele faz com que os produtos dele sejam desejados por mulheres. Então, aquela mesma pessoa que teoricamente não tem tanta condição de pagar 300, 350, 400 reais num sapato, que parcela em 12 vezes, por que que ela faz isso? Ela faz porque eles têm todo um trabalho de fazer com que essa pessoa queira o que uma pessoa que pode comprar, né, com tranquilidade que compra, eles querem que essa pessoa se sinta igual, né? Então, é um trabalho de marketing. Então, assim, a Farm, ela faz isso muito bem porque a Farm é uma empresa, uma empresa, uma marca que tem um ticket médio mais alto, se eu não me engano, é perto dos 300 reais. Então, não é todo mundo que consegue comprar, mas muita gente que não deveria estar comprando, compra, justamente para se sentir mais próximo desse público mais classe A que compra essa marca, né? Então, assim, se for para citar nomes, seria de novo Soma e Arezzo e as marcas que eles detêm, né? Que ter essa, toda essa abrangência, né? Exato, exato. Claro, não tem como atingir um público de mais baixa renda numa Cris Barros da vida, numa NB da vida. É engraçado porque eu não sou especialista em varejo, mas eu tenho exatamente essa percepção da Arezzo, né? Então, acaba... Exato. A marca acaba transitando isso. Mas é exatamente aquilo que eu falei, né? Eles fazem um sapato no Alexandre Birman de 3 mil reais, todas as influencers usam, a Anitta usa o Alexandre Birman e eles fazem um muito, muito, muito parecido por 300 reais. Daí você pensa, nossa, eu vou comprar, né? Está todo mundo usando 300 reais parcelado em 12 vezes, cabe no bolso. Então, é basicamente isso. Boa. Muito bem. Vitória. Não, ali não é de 300 reais, não. Vitória, eu gostaria de agradecer. Acabou de voltar aos Estados Unidos, então já... Está em dólar aí. Vitória, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Marketing. A gente já estourou o nosso horário, mas você vê que a entrevista foi longa aí, quase uma hora de entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. Eu que agradeço o convite e volto sempre desde que o Cabral me responda. Ó. Tchau. 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 Tchau.